Aqui a pergunta do, aqui no chat, Pedro Henrique Tem um MT-03, no manual diz pra usar gasolina aditivada, uso aditivado ou comum? Ô, ô, Pedro Henrique, primeira coisa, antes de você, antes de qualquer coisa, cara Antes de qualquer coisa mesmo, você tem que ouvir isso aqui, ó Tem um MT-03, sou dono de imposto MT-03, sou dono de imposto Eu vou pra balada, eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão Eu sou dono de imposto Pedro Henrique, é o seguinte, não use aditivada Porque aditivo, esses aditivos que você pega no posto Os caras botam de milhão e é um aditivo porcaria Toda gasolina, ela é comum O aditivo, ele só é adicionado no tanque do posto Então, não bota essas bostas não, cara Porque aí vai entupir seu bico injetor, vai detonar sua moto Faz isso não Eu prefiro muito mais, quem quiser, quem for Quem quiser botar um aditivo, compra um aditivo desses aí Em loja de carro, aditivo de carro mesmo De carro injetado, bota na moto, é melhor Mas eu indico o seguinte, você quer botar aditivo Bota só comum E aí a cada três tanques de comum, você compra uma bostinha daquela de aditivo E coloca lá na quarta No quarto tanque, você bota lá com aditivo Pronto, faz o flush E aí depois de três tanques de comum No quarto tanque, você enche de comum E bota o aditivozinho Pronto, é melhor Ou bota a gasolina aditivada do posto Não tem problema Mas merece ouvir de novo Esse aí é Andrei Silva, tá? Esse vai ser o sucesso do Carnaval 2023, tá? MT03, sou dono de posto E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento a todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música Legenda Adriana Zanotto